A guerra não traz benefício a ninguém. Ela traz morte, destruição e sofrimento. O Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento de Israel a pretexto de derrotar o Hamas e estar matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra que eu tenha conhecimento. E o que é lamentável, presidente, é que as instituições multilaterais que foram criadas para ajudar a solucionar esses problemas elas não funcionam. Por isso, o Brasil está empenhado, esperamos contar com o apoio do Egito para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias nos órgãos de governança global. Legenda por Sônia Ruberti